Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje temos mega abertura de caixa, presta atenção nessa caixa. Nessas caixas, né, são várias caixas. São todas do espaço digital. Eu tenho um assunto para falar com vocês sobre o espaço digital, mas isso vai ficar no próximo vídeo, que vai ser a abertura de caixa do ciclo 8. E aí eu vou mostrar uma modalidade diferente de fazer pedidos e como estudar as melhores formas de fazer pedidos dos seus clientes pelo espaço digital ou pelo aplicativo da consultoria. Mas aqui vim fazer essa abertura de caixa do espaço digital, que a gente tem que ficar de olho no espaço digital, a gente tem que ver o que compensa mais. E tem um cupom que ainda está válido para esses produtos que estão aqui e para outra seleção, a seleção vai alterando, que é o cupom MEU DESCONTO, que dá 30% de desconto acima de R$69,00 em compras e 40% de desconto acima de R$99,00 em compras. E muitos desses produtos já estavam promocionados antes, com promoções da revista ou promoções até melhores. Então saíram, tipo assim, super barato, mais a nossa lucratividade. E se você quer comprar no meu espaço digital, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado lá. Se você é minha cliente, também pode me chamar no WhatsApp, se você tiver qualquer dúvida ou estiver precisando de ajuda para poder comprar, quiser saber dos cupons de desconto, me chama lá que eu te respondo rapidinho, te adiciono também no meu grupo se você quiser participar. Vamos para a nossa abertura de caixa. Primeira caixa, eu vou falando os produtos aqui e todos esses, ainda tem no espaço digital, tem alguns que estão esgotados para alguma região, mas esse cupom ainda está válido, tá gente? Daqui temos, vem nota. Amostrinhas, compras no espaço digital também dão direito a amostras, acho que é assim de R$100,00, alguma coisa do tipo, eles dão amostras. Hidratante, mamãe e bebê, eu vendo muito, já falei um milhão de vezes. Comprei dois, eles estavam saindo por, acho que R$19,90, alguma coisa do tipo, esse é o tradicional. Comprei dois, estava com preço muito bom, todos compram o meu desconto. Body Splash de algodão, saindo R$28,00. Esse aqui é pedido de cliente, que eu vendi o dela no Dia das Mães. Aí eu precisei comprar outro para repor dela. R$28,00, gente, por menos de R$28,00. Os hidratantes todo dia também estavam na promoção, estavam saindo por menos de R$28,00 também. Comprei a mora vermelha jabuticaba e flor de lis, comprei dois aqui, ó. O sol está pegando bem em cima. Terminamos essa caixa. O bom do espaço digital é isso, que se você quiser comprar... Espera aí, deixa eu olhar pra você pra cá. Isso. O bom do espaço digital é isso, que se você quiser comprar um produto, dois produtos, três produtos, você conta quantos produtos você quiser. Se quiser comprar R$3,00, você compra um espaço digital. Hoje o frete está grátis acima de R$69,90, mas tem vezes que o frete fica grátis acima de R$10,00. Então compensa muito, tem sempre o escutão de desconto para aplicar. Nessa caixa aqui, vamos abrir. Ai, eu estava doida com essa caixa. Gente, estavam muito baratas as coisas aqui. Sabonetezinho macadâmia. Esse sabonete estava saindo por R$4,85, alguma coisa do tipo. São dois sabonetes. A vantagem do espaço digital é que você consegue comprar os kits desmembrados, né? Esse aqui é do kit de mãe de macadâmia, que vem a frasqueira, etc. Consegui comprar o sabonetezinho separado. E eu... Gente, essa luz aqui tá bem na cara. E esse sabonetezinho, eu montei muito kit com ele. Vocês viram nos vídeos aí de kit de dar mães. Montei muito kit com eles. Se eu tivesse mais, com certeza eu tinha vendido, mas eu não tinha. Então agora eu comprei três, para poder já ficar aqui. Comprei esse aqui. Esse aqui não estava tão barato, não. Ele estava saindo uns R$6,00. Um sabonete do meu primeiro morro. Vocês viram que eu montei um kit, né, no outro vídeo. Quem ainda não assistiu os meus vídeos de kit de dia das mães, volta lá. Essas compras eu fui fazendo não para vender no dia das mães, mas para poder repor meu estoque. Porque como vocês já viram o vídeo de estoque aí, o dia das mães acabou com o meu estoque. Não sobrou nada. Então eu preciso repor ele, né. E aí eu não tinha, quando eu fiz essa compra, eu não tinha vendido meu kit de meu primeiro morro ainda. E eu não tinha comprado ele completo. Faltava sabonete. E aí eu tive a ideia de desmembrar e comprei o sabonete. Só que aí por fim eu vendi o kit. Agora eu tenho só o sabonete. Depois eu vou ver se eu compro um Del Corporal. Luna. Comprei um sabonete também. Também saiu por volta de R$6,00. Eu comprei porque eu acho muito lindo. E o cheiro do Luna sem condições, né gente. Olha que caixa de sabonete perfeita. Depois eu vou ver se eu compro o hidratante pra pôr junto. Crisca. Eu também não tinha vendido o Del Corporal ainda. Daí eu comprei o hidratante separado. Porque lá vende, né, os itens separados dos kits. E olha que hidratante maravilhoso. Mas aí eu comprei outro Del Corporal. Deve estar em alguma dessas outras caixas. Esse aqui saiu R$11,00. Esse hidratante. Olha que coisa mais perfeita. De 125ml. Pra montar kit também. Seve. Também comprei desmembrado. Só também saiu R$11,00. Ou R$9,00. Acho que esse aqui saiu R$9,50 com o cupom meu desconto. Esse aqui é o hidratante. Daquele kitzinho de amêndoas e jasmin. Eu não quis o kit inteiro. Mas eu comprei esse porque eu tenho bastante Seve aqui. Então eu acho que vai ficar legal montar kit com ele. Mais anostrinhas. Então, ó. Tá igual pedido de outro hidratante. Esse de folha de limão e graviola. Também saiu por R$28,00. Começando a me preparar para o dia dos namorados. Comprei um Del Corporal. Kayak masculino. Esse aqui saiu por... R$14,00, gente. R$14,00 ou R$15,00 com o cupom meu desconto. Saiu bem baratinho. E comprei um miniatura do Kayak. Esse aqui saiu por R$25,00 ou R$27,00. Se não me engano. Com o cupom meu desconto. Eu vou... Eu não vou abrir ele, não. Mas eu achava que ele seria maior. Não sei porquê. A gente não tem muita noção de R$25,00, né? Veio bem pequenininho mesmo. E aí eu também vendi o Kayak. O sabonete líquido. Que eu achei que eu não ia vender para montar kit com ele. Eu vendi. Então, acabou que ficou inutilizado aqui. Mas depois a gente arruma os produtos. Aqui tem a nota, né? Como a gente paga tudo no cartão, no espaço de tal. Ou no boleto. Já vem pago. Porque a gente compra como se fosse cliente mesmo. Mas vem a notinha certinha com todos os produtos. Para abrir essa outra caixa aqui. Devia ter aberto antes, né? Igual eu abri as outras. Mas estava ansiosa para fazer essa abertura de caixa. Então, consegui. Eu ainda tenho mais três ou quatro caixas para poder chegar do espaço de tal. E mais pedido do ciclo 8. Então, teremos muitas aberturas esses dias. Daí eu comprei aqui sabonete Natura Homem. Três unidades. 110 gramas. Também para já começar a me preparar para o dia dos namorados. Saiu por R$16,00 a caixinha. Não, acho que não saia tão barato não. Mas é porque como eu nunca tinha comprado, eu não sabia o preço do Natura Homem. Porque eu nunca vendi esse. Saiu por R$16,00 com cupom meu desconto. Sabonete líquido, gente. Esse sabonete aqui. Sabonete líquido, lima e flor de laranjeira. Comprei dois. Ele saiu por R$12,50. Mais a minha lucratividade no espaço de tal. Com cupom meu desconto. Sabonete sortidos. Comprei vários. Porque alguns... Esse aqui vem em algodão e flor. Macadamia e flor. Fão dois em flor. Olha que linda essa embalagem. Alguns saíram por R$16,00. Outros saíram por R$15,00 e pouco. Esse aqui já era o dia das mãos de 2020, né? Saiu por R$16,00. Alguma coisa com cupom meu desconto. Tem vezes que entra no sabonete, tem vezes que não entra. Nessa seleção que eu comprei, tava. Aqui tem outro. Olha que lindeza, gente. Que caixinha mais linda. Esse também saiu por R$16,00 e pouco. Uma caixa de sabonete de flor de lisa. Essa é a embalagem antiga. Mas ele saiu por R$12,50 no espaço de tal. Eu tava sem sabonete nenhum. Então comprei esse também. Toda desconto são como cupom meu desconto, tá, gente? Mais amostrinhas. E aí temos aqui. Comprei o Natura Homem Sagaz no Del Corporal. Saiu por R$15,00 também. Nossa, que embalagem linda. R$15,00. E entrou também, nem acreditei na hora que eu vi. Entrou a promoção da revista de comprar o Del Corporal do Luna e ganhar o refil. Saiu por R$25,00 o Del Corporal mais o refil com cupom meu desconto. E aí eu já tenho o sabonetezinho, né? Então é bom que eu vou montar um kit com ele. Olha que lindeza. Várias pessoas já me pediram esse Luna e eu não tinha. Então agora eu tenho. Tenho refil. Se você é minha cliente, pode me chamar aí. Eu tenho o kitzinho. Terminamos essa caixa. E agora vamos para a maior caixa delas. Essa aqui eu nem lembro o que tem direito aqui dentro. Tô muito satisfeita com essa caixa. Tô muito satisfeita com essa caixa. Tô muito empolgada pra ela chegar. Temos aqui dois hidratantes Sorbet com cupom meu desconto. Gente, saiu R$23,00. Pensa, R$23,00 esse hidratante. Mais uma nossa criatividade. E eu nunca senti o cheiro dele. Porque eu não comprei quando ele lançou. Ele lançou logo que eu entrei na Natura. Pra quem não gosta de doce, eu gosto muito de doce. Ele tem um cheirinho tipo assim, tipo um folha, sabe? Tipo menta. E ele pode ser colocado na geladeira. Então, agora no inverno, por isso que ele veio com promoção, né? Porque ele é do vinho verão. Pra montar um kit com ele. E esse aqui. Olha que lindeza. E dá pra montar um kit assim. Se eu vender esse aqui por R$49,90, vou estar perdendo dinheiro? Não. De forma alguma. E olha que kit lindo. Pois é. Daí comprei. Opa, minha linhaça caindo. Sabonete espuma, mãe bebê. Tava saindo muito barato. Gente, saiu, eu acho que R$18,00. Alguma coisa assim, saiu muito barato. Do roxinho. Algumas clientes me pedem e eu não tenho tantos produtos da linha roxa. Aqui, ó. Mãe bebê que é de lavanda, né? Nossa, tá recheado de produtos aqui. Desodorante rolon. Eu não achei que tava tão barato. Porque eu já comprei esses desodorantes por menos. Eu comprei por R$6,00 uma vez esse aqui de... Alecrim e Salve. Ó, vieram duas cores diferentes na embalagem. Veio um mais verde e o outro menos verde. Eu já comprei mais barato. Mas depois nunca mais veio. Eu acho que teve um pouco de reajuste de preço. E eu montei muito kitzinho barato com desodorante. Então eu achei que compensou, saiu bem. Eu comprei mais pra ter. E esses aqui são pedidos de cliente. Dois de uma cada ano, né? Eu achei que ia vir em embalagem mais bonito. Eu não sabia que era essa. Que é porque a cliente pediu também. E aí eu comprei mesmo bem barato. Saiu R$10,00 cada desodorante rolon. Um desses. Teve um que... Eu acho que alecrim e salvo saiu R$9,50. Alguma coisa do tipo. Com o cupom meu desconto. Comprei dois de cada. Álcoolgel. Entrou na seleção também. Eu já tinha dois aqui. Comprei mais dois. Pra vender ou pra ficar pra mim. Esses aqui saíram por R$5,80. Alguma coisa do tipo. Comprei dois. Biografia masculino. Também saiu. Gente, é assim que vocês não acreditam não. É o DEL Corporal. Mais o refil do DEL Corporal. Sabe quanto ele saiu com o cupom no meu desconto? Saiu por R$17,50. R$17,50. O refil mais o DEL Corporal. Pense que preço maravilhoso. Se você é minha cliente. Se você quer ser minha cliente. Ainda não é. Se você não tem seu espaço digital. Quer comprar no meu. Todos os cupons ainda estão válidos. Você tem que clicar no link lá. Que eu vou deixar no primeiro comentário fixado. E lá vai abrir o espaço digital. E tem o bannerzinho da promoção no site. Pelo aplicativo não vale, tá? Não tem o banner. Mas o cupom vale, obviamente. Mas não tem o banner. Pra você ver os produtos selecionados. Só você clicar lá no site. Abrir o banner. Pra vocês verem os produtos. Comprei Ecos Castanha. Todas as minhas polpas de mão acabaram. Essa aqui é 40 gramas. Comprei essa pequenininha. Pra poder montar kit. Eu também gosto bastante. A 75 gramas. Também tava saindo bem barato. Mas eu comprei essa. Porque eu acho que com kits mais baratos. Sai melhor. Saiu 10 reais cada polpa de mão dessas. Gente. Muito barato. Ele é 25,90. O preço não mora. Sabonete de açaí. Os meus acabaram também. Vendi todos. Comprei só 3. Podia ter comprado mais. Saiu por 3 reais e 8 centavos. Cada sabonete desse. Conta com o meu desconto. Os do Crisca. Como eu já tinha vendido. Comprei mais 2. Saiu por 13 reais. Foi o mais barato que eu já comprei na minha vida. Saiu por 13 reais esse Del Corporal do Crisca. Eu acho a embalagem dele perfeita. E o cheiro também. O que mais? Comprei aqui. Ah, uma biografia feminino. Saiu 15 reais esse Del Corporal. Del Corporal tem saído muito por aqui. Mais que as colônias. Então eu comprei. Uai. Cadê o escrito? Tá aqui. Calma que tá acabando. Esse vídeo vai ficar muito longo. O que mais? Mais amostra. E aí temos aqui. Crer pra ver. Comprei uma garrafa. Como vocês sabem. A gente não tem lucratividade. Toda lucratividade que eles ganham com a linha Crer pra Ver. Vai pra educação brasileira. Pra doações. Mas ele entrou na seleção de desconto. Então saiu 9 reais essa garrafa. Eu comprei uma só. Devia ter comprado mais. Comprei pra montar kit. Então pra ficar pra mim mesmo. Porque ela é bem linda. Embalagem linda. Daí dá tanto pra homem quanto pra mulher. Comprei só uma. Saiu por 9 reais. Hidratante Soul. Gente. Esse hidratante tava saindo por 6 reais. 6,80. Alguma coisa do tipo. E aí é a embalagem antiga. Mas eu acho ela até mais bonita pra poder montar kit. Tava sendo por 6,80. Eu costumo vender por 10 reais. Daí eu comprei 3. 6. O máximo que a gente pode comprar no espaço digital por pedido. São 8 unidades de cada produto. Tá gente. Mas eu nunca compro 8 de cada. E esse creme pra pentear aqui. Eu amo ele. Esse aqui também é embalagem antiga. Eu já uso ele no meu cabelo. Que é o pra caixas modelados. E ele tava saindo por 6,50. Também alguma coisa do tipo. 7 reais. Então. Acabamos nossa abertura de caixa. Finalizamos aqui. E como vocês puderam ver. Vieram muitas amostras. Deixa eu mostrar. Olha aqui a quantidade de amostras. Por isso que a gente tem que fazer o cálculo de onde tá compensando mais. Mas agora que tá praticamente igualado a lucratividade do espaço digital com a do presencial. Tá compensando demais pra compensar por comprar pelo espaço digital. Principalmente com esses cupons de desconto. Espero que vocês tenham gostado dessa mega abertura de caixa do espaço digital. Tô vendo todos os meus produtos. Olha que essa cama recheada. Tô repondo o meu estoque. Vendi bastante no Dia das Mães. Graças a Deus. Tem muitas outras caixas pra poder chegar. Deu empolgada. Agora vou colocar um pouquinho o pé no freio. Freada. Mas já tô começando a preparar um estoque. Porque como eu já tinha dito nos vídeos de Dia das Mães pra vocês. Eu acho importante a gente conseguir aproveitar as promoções. Pra poder montar um estoque inteligente. E conseguir montar kits diferenciais. Nessas datas comemorativas. Então é bom você ter uns produtos que ninguém tem. Com preços melhores. Então a gente tem que ir se preparando. Porque a gente não consegue se preparar no mês da data comemorativa. Como Dia dos Amorados, Dia das Mães, Natal e etc. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de compartilhar com as amigas. Curtir aqui com as amigas e amigos, né? Consultores. Comentar aqui embaixo pra mim. Pra gente interagir bastante. E se inscrever no meu canal, tá bom? Um beijo.